Você quer ter mais visualizações e mais inscritos no seu canal do youtube, mas você não sabe como fazer isso? Então presta atenção. Por isso eu pensei numa forma de te ajudar a ter o seu canal de sucesso, e assim foi criado o treinamento Viver de Youtube. Nesse treinamento galera eu revelo tudo o que eu fiz nos últimos anos para conseguir ter um canal com mais de 10 milhões de inscritos e que hoje me gera renda, patrocínios, reconhecimento de milhões de pessoas. E não foi só um canal que eu fiz, fiz vários canais, inclusive canal que eu nem apareço, todos os canais com mais de milhões de inscritos. Já pensou em você dormindo e caindo dinheiro na sua conta sempre? Com o youtube isso é possível, acontece, basta você clicar agora no botão saiba mais e vem aprender como é que você pode começar a bombar no youtube hoje. É, to sabendo. Agora Marcos me conta a tua história, da onde que tu é, onde é que tu passou a tua infância, a tua cegueira ela é já de nascença, como é que é a tua história? Olha eu sou carioca, botafoguense, campeão da série B. Interessante, é porque você não enxerga né? Não, é teoria da evolução, minha família toda é flamengo aí evolui né, nasci botafoguense. Eu tenho um monte de amigo botafoguense cara. Botafogo tá em alta cara. Pressionante, tá bom, não tá, não tá na moda agora? Tá na moda, tá na moda, é cult ser Botafogo. Mas eu sou desde pequeno, porque eu cismei, porque eu morava num bairro de Botafogo, então eu te cismei que eu tinha que ser Botafogo. E legal você perguntar né, da cegueira, porque as pessoas não falam esse nome, as vezes eu tô andando na rua, alguém vem me ajudar e fala assim, ai meu filho, posso fazer uma pergunta, desde quando você é assim? Assim como? Assim, do jeito que você é, eu falo, alegre? Desde que eu nasci, não, não, aí como é que eu vou falar? Assim, botafoguense? Não, não escolho, eu fui escolhido. Aí chega no lugar que eu tenho que ir, eu falo, poxa, obrigado por ter me ajudado e a pessoa ficou sem saber desde quando eu sou cego, porque ela não pergunta. Porque cego é como se fosse uma ofensa, e não é, o nome é cego, e você foi direto, você foi cegueira, é isso mesmo, cego não é uma ofensa, é um diagnóstico médico, e o meu diagnóstico médico veio aos sete meses de idade, quando eu fui no, minha mãe notou que era estranho né, uma criança que deitava no carrinho de bebê, e a luz incomodava muito, imagina uma criança virar a cara no carrinho de bebê, né, eu virava a cara assim, no carrinho, me escondia meu rosto, minha mãe achou estranho, me levou. O médico olhou pro meu olho, eu tinha sete meses, ele falou assim, olha, seu filho precisa de uma cirurgia urgente, e entre sete meses e quatro, cinco anos de idade, foram dezesseis cirurgias. Caramba! E não era pra voltar a enxergar, era simplesmente pra você deter o glaucoma, o que que o glaucoma é? Imagina uma pia que você tá pro ralo, vai enchendo de água, vai enchendo de água até que transborda. No caso do olho, transbordar significa que o olho pode crescer, 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 sair da órbita, e dependendo até estourar mesmo. Então a cirurgia foi pra controlar isso e pra preservar o pouquinho de visão que eu tinha, e esse pouquinho de visão foi preservado até cinco, seis anos. Não tem uma data exata, porque cada dia você vai perdendo um pouquinho. Você tem algum registro na tua cabeça de o dia que você conseguia ver? Muito, eu lembro de corridas de Fórmula 1, Ayrton Senna ultrapassando o Alan Proch na reta, Botafogo fazendo um gol contra o Vitória. Lembro, é porque assim, as coisas que eu mais lembro são coisas de televisão, porque eu tinha que chegar o olho muito perto da televisão, colado na tela. Mas a partir do momento que você consegue ver a televisão, você consegue ver tudo que tá na televisão. Ah sim, claro, é verdade. Diferente da vida, se eu chegasse na janela, eu não conseguia ver tudo que tá na janela, eu conseguia ver dois centímetros à minha frente. Então televisão me dava essa vantagem. É porque a televisão é um ponto de vista pequeno de uma realidade muito grande, né? Exatamente. Então a partir do momento que você consegue ver a imagem de televisão, você consegue ver tudo. Na vida real não era assim. Então as imagens, muitas que eu lembro, são coisas de televisão. Ah, você não lembra do rosto da sua mãe? Não, não lembro. É assim, não lembro de verdade. Eu lembro que eu reconhecia rostos e tal, mas eu não lembro do rosto de ninguém. Você, o fato de você ter esses registros, porque assim, eu mesmo já tinha tido esse tipo de conversa. O que que é melhor? Você ter esses registros, melhor não, que opção é essa, né? Não é melhor? Mas você acha que o fato de você ter conseguido registrar essas coisas e ter visto, de alguma maneira te dar uma visão melhor da tua realidade ao teu redor hoje? Olha, eu como sou cego há muito tempo e minhas imagens, elas não são, a minha imaginação não é formada por imagens da forma que vocês formam, né? Se você me descrever uma pessoa, ah, falando de tal, é moreno, cabelo até o ombro, eu não consigo montar, ou eu não preciso montar uma imagem mental disso na cabeça. Eu gravo como se fossem dados, como se você falasse, a capital da Lituânia é Vilnius. É na mesma biblioteca, não é uma, eu não transformo isso em imagens que eu sou cego há muito tempo. Agora, o que que é melhor? Eu acho legal, eu acho legal ter um pequeno banco de imagens que eu não uso pra nada, mas tenho. As pessoas que são cegas de nascença, às vezes elas não sabem conceitos básicos de coisas que elas não viram, né? A gente, quando é cego, Rafinha, a gente só consegue ver aquilo que a gente consegue tocar, né? Perfeito, aham. Então, eu lembro um dia pequeno, um amigo meu perguntou assim, uma vaca, uma vaca é grande quanto? Ele nunca tinha enxergado. Aham. Aí eu, como assim uma vaca é grande quanto? Eu também não soube explicar, gente, a criança falou, é grande do tamanho de um ônibus? Porque ônibus ele sabia, porque ele pegava no ônibus, entendeu? Ele entrava no ônibus. Então, as coisas são muito palpáveis. Então, eu acho que é bacana ter enxergado sim, mas na minha vida atual não faz a menor diferença. E mesmo quando você, por exemplo, tá bom, você fica na ideia, eu tenho um monte de perguntas pra te fazer aqui, viu? Ih, beleza. Se as minhas perguntas foram idiotas, você fala. Não, não tem pergunta idiota. Que pergunta idiota, Rafinha? Rafinha, eu fiz um canal pras pessoas perguntarem as coisas. Entendi.